Fala galera, estamos no terceiro vídeo da saga do Celtinha, estou aqui dentro do Celtinha das peças que nós desmontamos aqui e você vai ver agora nesse vídeo como é que foi o desmonte desse carro, o que você precisa desmontar para você fazer uma repintura num carro de uma forma tranquila, que não fique defeito, que não fique rebarba e tudo você vai ver nesse vídeo, então assiste até o final, deixe o like, deixe o comentário, nós vamos fazer toda a reforma desse carro aqui nos mínimos detalhes, vocês viram aí no segundo vídeo que a gente comprou vários acessórios aí para o Celtinha através do nosso amigo Douglas aí e nós vamos também instalar e nós vamos gravar conteúdo com esses acessórios que nós compramos para o Celtinha, beleza? Então conto com você, vamos embora para o vídeo. Bom galera, agora vamos soltar essas saias laterais aqui, geralmente elas são presas com fita dupla face pessoal e dois parafusos, ambos nas caixas de roda, dianteira e traseira, certo? Aqui a gente tem um pouco de dificuldade porque o pneu fica muito perto, mas dá para a gente poder tirar e essas saias não serão recolocadas pessoal, o Douglas decidiu deixar o carro liso, sem saia, sem friso, então agora o que sobrou aqui de estar preso na fita dupla face, a gente vai tirar e agora a gente vai aqui para o retrovisor, uma dica muito legal pessoal, que o Celta você não precisa tirar o forro de porta para tirar aqui o retrovisor, alguns carros precisam, outros não, no caso do Celta aqui, como ele é interiço nessa cobertura, é só você puxar um pouquinho para frente o forro de porta, que ele vai desencaixar ali na ponta, mas não vai precisar desmontar ele por completo, tá pessoal? Então ali são dois parafusos cabeça 10, chave 10, e aqui a gente solta e ele já fica aqui acessível para a gente poder tirar pelo lado de fora aqui pessoal, aqui o retrovisor, tiramos dos dois lados aqui, tá pessoal? Vou mostrar os dois lados para o vídeo não ficar muito longo. Os frisos pessoal a gente vai tirando também e aí vai ficando o resto de fita dupla face, claro que vai ficar uma cola, mas a gente vai gravar um vídeo aqui só específico para tirar essa cola e tirar esse resto de borracha aqui das fitas dupla face, tá pessoal? A gente vai testar um produto da Monix muito bom. Então, frisos aqui retirados, certo? Falta já tirar assim a saia aqui de baixo, a gente vai tirar também, certo? E vamos tirar também essas calhas calhas aqui da porta, né? As borrachas da porta vamos tirar também, tá pessoal? Para não correr o risco de pegar tinta, né? Enfim, aqui a gente vai isolar a porta, mas a gente vai pintar a porta da melhor forma possível, tá? Tem gente que para fazer repintura não tira borracha, eu prefiro tirar para ficar melhor o acabamento. Aqui a gente vai tirar o para-choque, tá? Eu tinha mostrado para vocês no primeiro vídeo que os para-choques estavam com os faróis estavam com os suportes quebrados, então você vê que está tudo solto aqui, tudo desalinhado, né? A gente vai estar alinhando isso aqui, vou mostrar para vocês aqui aí, o encaixe do farol novo e como é que a gente vai fazer para alinhar aqui, aí solto, solto. Bom, galera, estamos com esse farol aqui, isso aqui é o Arteb novo, a gente foi comprado para o carro aqui, e o que acontece, pessoal? Ele não encaixa perfeitamente aqui, tá vendo? Fica faltando muito aqui, ó, embaixo e em cima também, ó, e ali. E o que que acontece? Esse paralama aqui, ó, dá para ver nitidamente que ele está desalinhado, ó. Olha como é que está o farol, ó, certo? E olha como é que está os parafusos que prendem aqui, ó. Dá para ver que esse paralama aqui, pessoal, foi pintado fora do carro, né? Esse carro já foi pintado, né? Como eu falei anteriormente aí, certo? Foi comprado no leilão e provavelmente ele foi pintado, né? Foi recuperado esse carro, mas olha só, tanto é que ele foi pintado, esse parama foi pintado fora que essa parte aqui está toda invernizada, ó, diferentemente daqui, ó. Tá vendo que está fosco? E de fato, a parte interna do painel do carro, essa parte do paralama aqui, ela não é invernizada, pessoal. Então, ó, a gente vê que a distância, por exemplo, dos parafusos aqui até da coluna aqui, ó, ela está bem diferente daqui, ó. Tá vendo? Olha o tamanho aqui da distância aqui, ó. E o que a gente vai fazer? A gente vai tentar alinhar esse paralama, beleza? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? A gente vai folgar esses parafusos aqui do paralama e aqui nós vamos tentar movimentar ele para que o farol possa ser encaixado aqui de forma perfeita. Beleza, pessoal? E possivelmente tentar chegar isso aqui um pouco para trás aqui. Tá joia? Então, bora. Bom, galera, tá aqui o Celtinha já desmontado. Aquilo que é mais importante, né? Tiramos frisos, né? As saias laterais, como vocês puderam ver. Retrovisores, calha de chuva, tá aqui o teto, já tiramos aqui as canaletas também, certo? A antena nós vamos tirar também. Fizemos já um teste de lixamento, mas você vai ficar com outro vídeo. Beleza? Tiramos as lanternas traseiras, tiramos todos os emblemas, placa, certo? Isso aqui já é placa Mercosul, tá, pessoal? Então, não tem aquele lacre mais, beleza? Os frisos, borrachas as laterais aqui, certo, pessoal? E fizemos o alinhamento da frente, tá, pessoal? Fizemos o alinhamento da frente, puderam ver aqui que aqui tava bem desalinhado. Agora ficou bem alinhado o paralama no farol, ó. O para-choque aqui, pessoal, tá só colocado, certo? Tá só encaixado. Mas você vê que a entrada do farol aqui, ó, tá certinha. Aqui é só parafusar, ele vai subir aqui. A gente deixou pegando um só pra poder fazer um alinhamento dessa peça que tava bem embuchada. Esse para-choque, ele é paralelo, pessoal, mas a gente vai tentar alinhar da melhor forma possível. E aqui já tá ficando muito bom. Aqui tava bem embuchado. Aqui já tem só uma pequena ruga aqui, mas depois que tiver no lugar, isso aqui vai sumir. Farol alinhadinho aqui também, pessoal. O capô, ele tava com muita dificuldade de fechar. Agora, só triste que ele já fecha o capô. Então tá alinhado aqui a curva certinha, que é o mesmo espaçamento que tem aqui também, pessoal. E o capô vai precisar fazer o quê? Vai precisar fazer aqui uma lanternagemzinha aqui. Aqui tá com amassadinho de leve, né? Aqui tá uma barriguinha aqui e ele tá queimado aqui, pessoal. Então esse capô, ele vai ser todo trabalhado pra gente poder pintar junto com o teto e o resto do carro, que vai ser tudo igual. E vamos colocar os farol de milha, tá, pessoal? Então vamos fazer vídeo específico da instalação das milhas e nós vamos pintar a moldura do farol de milha exatamente no mesmo tom aqui do para-choque pra não dar diferença de cor. Beleza? Essas vão ser as próximas etapas e nós estamos dividindo esse projeto por etapas. Mas a etapa aqui do desmonte foi concluída com sucesso. Tiramos aqui a grade aqui, a churrasqueira. Vamos dar um talento aqui na caixa da bateria, tá, pessoal? Que tá querendo começar a enferrujar, querendo fazer buracos aqui. Então a gente vai dar um reforço aqui e nós vamos tratar e nós vamos fazer um esquema de drenagem de água dentro dessa caixa de bateria pra não impulsar mais água. Beleza? Retrovisor aqui também, certo? E outras partes dos vídeos nós vamos fazer também, pessoal, é como a gente vai tirar essa cola aqui, tá, pessoal? Tem um resto de cola aqui, porque como esse carro vai ficar liso, ele não vai ter recolocação de frio, isso aqui tem que ficar perfeito. Então a gente vai tirar esses restinhos de cola aqui na porta e vai ficar perfeito. Beleza, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí, certo? Aqui dá pra isolar bem os vídeos, tá, pessoal? Na hora da pintura, tudo certinho. Os vídeos da porta também dá pra botar aqui o papelão todo aqui por dentro. Então essa parte aqui do vídeo, o acabamento da porta vai tudo receber tinta de forma igual, certo? Os vídeos aqui, o vídeo traseiro tem como isolar bem aqui também, certo? Então aqui é o mínimo que você precisa desmontar pra repintura ficar legal, tá, pessoal? Certo? E aí a caixa de roda, as rodas vão ser isoladas, certo? Já tem uns plásticos aí específicos pra isolar as rodas. E é isso aí, pessoal. Beleza? Então, segue a sala do Celtinha aí e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.